Música Mesmo com o feriado de dia dos finados, o comércio de Maceió abriu hoje pela manhã. Com a queda aí nas vendas nos últimos dois anos, os lojistas não estão querendo saber de feriado não, viu? Eu recebo aqui hoje no estúdio o presidente da Aliança Comercial de Maceió, Guido Santos. Boa tarde, presidente. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Dia. A preparação aí para as compras de final de ano já começou, né? O que o centro de Maceió traz de novidade para esse ano? Esse ano nós vamos ter, além das promoções que as lojas estão promovendo, porque hoje para você vender você tem que fazer suas promoções que não está muito fácil não. Presentar alguma facilidade, né? Mas esse ano as entidades que nós fizemos no ano passado, esse ano nós vamos continuar com a campanha que esse ano vai começar no final de novembro, onde vai até janeiro, onde a gente vai ter sorteio de um Nissan Quick, vai ter também televisores, vai ter sorteio também de carrinhos de compra. Então vai ser um diferenciado por causa do período. O ano passado foi muito curto a campanha, todo mundo reclamou. Então esse ano vão ser dois meses que o cliente tem a oportunidade para comprar e participar dos sorteios. E como é que estão as vendas até agora? A expectativa de que as vendas aumentem aí na segunda quinzena de novembro, né? Quando o pessoal vai começar a receber o décimo terceiro. Mas até agora, como é que está? Olha, até junho nós tivemos só queda. Esse ano foi muito complicado. Até junho só foi queda. Então em julho houve uma estabilidade. E de agosto para cá nós tivemos um crescimento. Pouco, mas tivemos. Que é uma luz. Acredito que o governo federal fazendo os ajustes, e agora acabou a política também. Então a perspectiva nossa é que o cliente tenha mais crédito. Nas empresas que precisaram reduzir quadro de pessoas, já fez. Então a tendência agora é que o comércio volte a crescer, porque está muito complicado para o ramo do comércio. Só a estabilidade já é um respiro, né, presidente? Exato. Hoje quem tiver seu emprego, que abraça o emprego, segure. Como a gente diz lá na linguagem popular, né? Vista a camisa da empresa. Porque hoje o emprego não está fácil. As empresas, a gente que tem empresa para sobreviver, né? Como eu digo que a gente está num momento de sobrevivência. O comércio hoje, a realidade é essa. Então quem tiver seu emprego, valorize seu emprego. Procure correr atrás, porque está muito complicado para a gente que tem empresa. Nós temos com os bancos tudo travado. Não estão conseguindo o próprio crédito pessoal. Os cartões de crédito liberam, mas o pessoal está endividado com o cartão de crédito. Muita gente está correndo para a negociação. Então isso faz com que o pessoal fique com receio de... Agora com o 13º, olha a perspectiva de melhora para o comércio. Isso é muito bom com o 13º. A prefeitura também já sinalizou o pagamento. Então isso para a gente é muito bom. E a Lagos tem até o diferencial. É que em outros, tem vários estados aí que estão pagando o pessoal parcelado, né? E aqui a gente não está. Em relação à contratação de temporários, ano passado não houve. Este ano as empresas vão contratar? Olha, é uma pesquisa que a gente fez com os associados e também conversa com outros lojistas. A cada 10 empresas, duas vão contratar. A maioria dessas empresas que vão contratar são empresas que têm lojas de departamentos, que têm também supermercado. Nós temos uma rede grande de supermercado aqui no Brasil que está fazendo a seleção para o Brasil inteiro de reposição do pessoal. Porque o que houve durante o começo do ano até agora foi o enxugamento de tudo quanto é de despesa, de gordura que as empresas tinham. E até mesmo que o pessoal, infelizmente, entrou nesse meio. Então, a tendência agora é que comece a crescer e comece a contratar também. E a vantagem do temporário, quem conseguir esse emprego temporário, como eu disse antes, abrace, porque a tendência do temporário, muitos ficam lá mesmo na empresa. Eu tenho vários que entraram para... Essa era a grande oportunidade, né? A pessoa esperava muito essa contratação temporária, já pensando no futuro ali. Exatamente. Então, quando a pessoa entra, já entra com aquele pique, com aquela empolgação. Então, isso aí, para a empresa, a empresa começa a ver diferente. Então, quem tiver essas oportunidades, que abrace, porque hoje o mercado de emprego não está muito fácil, não. E, finalmente, presidente, qual é a expectativa para o próximo ano? Ela é boa? Olha, segundo aí os economistas, que passam o tempo todo estudando, né? E a gente fica ouvindo o que eles falam e acreditando, é que para o ano... Eu diria que o ano de 2016 seria um ano para a gente apagar do calendário. Se a gente pudesse excluir ele do calendário, seria uma boa. O senhor considera que foi pior que 2015? Foi. O ano de 2016 foi um ano de sobrevivência mesmo. E eu acredito que, em 2017, a perspectiva é de uma melhora. Nós temos aí vários investimentos aí de fora, que estão vindo para obras aí da prefeitura, né? Segundo a informação da política, que isso é bom, porque gera emprego. Então, o turismo está bombando aí. Muita gente aí está vindo para o Alagoas hoje, está... Principalmente aquela região de São Miguel dos Milagres, né? Está trazendo um milagre para o Alagoas. Então, isso aí, para o turismo, para a gente, é bom, porque termina circulando o dinheiro, ao mesmo tempo, gerando emprego também. Vocês ficam ligados também nessa questão do turismo, em relação ao turista que vai conhecer o centro e acaba fazendo compras? Isso também acontece? Inclusive, a semana passada, eu tive uma conversa até com o vereador, o Chico, sobre a importância da gente abrir espaço para a parada de ônibus. Nós temos vários prédios que vale a pena o turista conhecer. Como hoje, vocês têm aqui no Mirante São Gonçalo, que tem até ponto de venda de artesanato, então é interessante. E o centro, nós temos a Catedral, nós temos o Palácio do Martírio, também a Igreja do Martírio. Então, lá não tem onde parar ônibus. Então, eu solicitei... Dificulta um pouquinho, né? Exatamente. Aí, eu solicitei que fosse feito um estudo junto com a SMTT, que tem local lá que talvez não precise aquela calçada tão grande como ali. Um exemplo é na Assembleia. Para que aquela calçada tão grande? Por que não diminuir aquela calçada? Ou ali mesmo fazer uma parada para dois ônibus? Fazer um recuo. Então, é interessante, porque a gente precisa também trazer esse turista para ele valorizar. Afinal de contas, o brasileiro sai para a Europa para ver prédio antigo. Então, por que não ver isso aqui em Alagoas? Em outras capitais do próprio Brasil, né? Como no Rio de Janeiro, em São Paulo, o centro é um lugar muito visitado. Em Minas Gerais, você sai para Minas para ver prédio antigo, ver museus. Então, por que a gente não traz isso para aqui? Hoje, o centro... E o interessante é que, se você olhar em algumas capitais no Brasil, o centro está abandonado. E a gente ainda tem a virtude de estar acompanhando o centro. Eu diria que a aliança hoje é síndica do centro. Então, nós temos vários trabalhos. Nós temos parceria com a prefeitura. A gente procura sempre estar tapando o buraco, cobrando a prefeitura, sempre fazendo alguma coisa pela melhoria do centro, que faz com que a gente consiga... Claro, nós agora estamos com uma briga com o Estado, para a gente ver se traz o JAR de volta para o centro. Não é tirar ele do shopping, mas abrir um ponto do JAR lá no centro. Então, já houve a sinalização do Estado, está pedindo uma contrapartida dos lojistas. E a gente vai fazer uma campanha para ver se a gente arrecada isso aí, para a gente ajudar o Estado e voltar o JAR para o centro, que é interessante até para a população. Com certeza, sem dúvida. Quanto mais serviço for oferecido aí, né? Exatamente. Quanto maior a comodidade, melhor, realmente. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do plantão Alagoas. Aproveito para te lembrar que diariamente você assiste aqui na tela da TV Ponta Verde o programa Boletim de Ocorrência, às 5h30 da manhã. E agora você tem aí todas as informações do esporte no Arena com o Júnior de Mello. Um ótimo feriado para todos e até amanhã. Pode? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.